Olá, você que acompanha o meu canal. Antes da nossa entrevista de hoje, eu quero primeiro te agradecer por estar sempre aqui acompanhando o TV Saudades Entrevista. Agora, se você gostar do nosso trabalho, se você gostar da nossa entrevista, dá um like, faça um comentário, compartilhe as nossas entrevistas, faça pergunta, assim que possível, eu vou responder. Se souber, eu respondo na hora. Mas se não souber, eu vou buscar a resposta para te dar. E também se inscreva, porque se inscrevendo, você ajuda o canal a crescer, você ajuda a trazer melhor conteúdo para você, e mais, você recebe automaticamente a mensagem, a informação do novo conteúdo que acaba de chegar. Então, curte aí. Vamos agora à nossa próxima entrevista. E ainda, com 33 anos, ainda é assim? É, ainda é assim. Com 36 anos, com 60 anos de idade, ainda é assim. Tem pessoas que realmente me mobilizam, me tiram do meu centro emocional. Eu tinha tarde o nome disso. Na nossa geração, na nossa jornada, eu tenho a mesma idade que você. Eu sou um ano mais velho. Você está com que idade? Desculpa, Chutaro. Você tem muita cara de menino, hein? Desculpa. Eu sou de 1961, outubro de 1961. Tenho 61 anos. Porra, você é da mim. Então, você é um tipo de pessoa que vai envelhecer com cara de menino. Você tem cara de menino. É impressionante. Toma. O que eu queria te dizer é o seguinte. Tarcísio Meira e Francisco Coco eram os grandes ícones da televisão brasileira. Todo jovem queria ser Tarcísio Meira e Francisco Coco. Você trabalhou com esses caras? Tarcísio Meira, Francisco Coco e Zé Wilker. Trabalhei com todos eles. Era uma coisa incrível. Chico é um lorde. Tarcísão, aquela coisa toda. O Zé, o Zé, eu fui trabalhar com ele. Fiz quatro novelas com ele. Fiz quatro novelas e um filme com ele. Um filme que eu fiz com ele, inclusive, que eu fazia direção de arte. Eu não era ator. Eu fazia direção de arte. E nesse filme, quando eu fui contratado, o filme já estava rolando, eu fui contratado, o diretor de arte me deu essa colher de chá para eu ganhar um dinheiro, fazer um dinheiro e poder me sustentar. Ele me bota uma abutuadora na mão e fala assim, vai lá no salão, no set, e põe essa abutuadora na manga do rei. Aí eu falei, tá bom, a gente não pergunta muito, né? Entrei para a sala onde estava tendo, estava Tarcísio Meira, estava Zé Vilk, estava Milton Gonçalves, e eu entrei no seu coisa e falei com as pessoas, opa, rapaz, como é que está? Tudo bem? Tudo bem? Eu tenho que botar a abutuadora no rei. Cadê o rei? Aí os caras me apontaram. era o Pelé, era o Edson Arantes do Nascimento, na minha frente. E eu com a idade que tinha na época, sei lá, 26, 27, 28 anos, também menino começando, eu quase que me tremendo todo, falei, porra, Pelé, como é que você está? Tudo bem? Ô, meu filho, beleza. Tá bom. Se eu preciso botar a abutuadora em você, dá licença. Como é que está gostando do filme? Tá bacana, viu? Eu gosto muito. E o Zé, cara? O Zé tem uma história com ele, histórias assim, já viu que histórias incríveis, que é um outro ídolo maravilhoso, né? O Zé que no Baio de Prego, fez topo uma vez, eu encontrei com ele, eu nem sei se eu posso falar isso, claro que é uma brincadeira e as pessoas vão entender. Eu estava com ele, ele fazia JK, e eu estava indo fazer uma peça no meu show, acho que em Macapá, até remou, Macapá e Atacá. E aí eu passei por ele, ele embarcando lá no Galeão, e eu chamava ele sempre de patrão, porque eu fui empregado dele em três novelas, era a capanga dele, eu era o bandido, eu era o bandido capanga dele. Chamava Salto e Merenga a novela. E aí eu falei, oi, patrão, tá bom? Ele falou, tô indo pro Silviço. Falei, onde é que você vai? Brasília. e você, tá indo pra onde? Eu falei, tô indo pra Macapá. Ele falou, porra, tem um projeto pra Macapá. Eu falei, caramba, que legal, qual o teu projeto? Eu conheço todo mundo lá. Ele falou, meu projeto é nunca ir pra Macapá. Você sabe que aquela peça que eu te falei que o Jaiminho Angelina fez tinha uma locução off. Os Wilkers fez. Os Wilkers, maravilhosa. Ele tinha uma voz maravilhosa. Mas sabe por que eu te pergunto isso, Nelson? Porque eu quero saber se você tem a consciência que você pode representar um pouco isso hoje pro jovem ator que tá começando. Pois é, isso é chocante. Até hoje eu também não me acostumei com isso, sabia? Você já sentiu essa reverência? Já, já. Eu já senti, eu tenho sentido essa reverência, principalmente agora, porque naquela época em que eu fazia o zorra era o cacacá do cacete. Então as pessoas já olhavam, já riam, já abraçavam, tinham uma simpatia. Eu passei durante, sei lá, foram 19 anos de um contrato só, variando a simpatia das pessoas. e através do humor e do riso e etc e tal. Tá certo? Aí depois eu comecei a fazer, eu tenho um canal no YouTube agora chamado Nelson Freitas Oficial, porque existe o Nelson Freitas na Angola, que é um cantor muito famoso. Então eu botei o Nelson Freitas Oficial, ele nunca veio para o Brasil. A vida é feita de derrotas, muito mais do que vitórias. Essa máxima vale para a maioria de nós mortais. Minha vida sempre foi e continua sendo um festival delas. Nas profissões, nos esportes, nos relacionamentos. cada colocação profissional teve antes dela diversas rejeições. Cada aprovação, um teste para uma novela, um filme, uma série de reprovações e diversas rejeições por um não sei quantos produtores, diretores, diretores, autores. cada amor desamores. E por não ter medo de perder, nós os calejados no fracasso, os que insistem numa busca, costumamos ganhar. Quem nunca se perdeu dificilmente tem a chance de se encontrar. Aliás, eu até que gostaria de chamá-lo para a gente fazer uma brincadeira Nelson Freitas em Dói de Dúpera. Um preto maravilhoso, cara bonito, bacacete, canta bem, bacacete, muito legal, cara. E chama Nelson Freitas também. E aí o meu canal é o Nelson Freitas Oficial no YouTube, porque ele já domina lá com o nome dele e o registro é dele. Pois não. O Raul até encontrou com ele no Mizangola uma vez. Eu sou amigo do Nelson Freitas, eu conheço as filhas da puta. Peraí, rapaz, o cara já é mais velho que você. Mas não pode, não pode ter o mesmo nome que eu. Eu disse, mas esse é a senhora mais que é, por favor. Essas coisas que acontecem. Pois não. E eu venho falando coisas positivas e motivacionais durante esse ano de pandemia, esses dois anos, o que eu saí da tradição, dois anos sem pisar no palco. E eu me dediquei a isso, a trazer um pouco de conforto, umas palavras legais, entende, velho? E isso tem sido tão bacana, tão reconfortante. E à medida que o reflexo disso está retornando agora, porque a gente não é obrigado a plantar, mas a gente é obrigado a colher. você não vai deixar o milho estragando lá no milharal se você plantou. Então, isso está acontecendo agora e é surpreendente, é emocionante, é uma coisa... Pô, eu ontem peguei um táxi, antes de ontem, foi ontem mesmo, eu estava em Londrina, que eu faço uma telefônica chamada Sergontela. E eu peguei um Uber, só que eu não sei porquê, o Uber não está aceitando o meu cartão, eu falei, tá bom, eu pago o dinheiro, só que você não anda com o dinheiro, eu ia pagar com coisa. Quando eu entrei no Uber dele, ele olhou para trás e falou assim, não, não, eu não acredito, eu não acredito, eu não acredito que é você, cara, pô, como eu gosto de você, pelo amor de Deus, aquelas suas mensagens, aquilo que tu fala, minha filha, minha família, tudo louco com você, puxa, obrigado, eu queria só saber se você existia, você existe, tá dentro do meu carro. O cara começou a chorar, eu comecei a chorar com ele, eu falei, pô, o que que eu faço? E no final da rodada, eu falei assim, pô, eu tenho que pagar isso aqui em dinheiro, ele falou assim, mas eu não vou aceitar o seu dinheiro. Eu choro. Olha, não foram seis minutos dentro do carro, mas foi tão emocionante, isso me surpreende, porra, como assim? Porque o artista trabalha com emoção e quando ele consegue emocionar alguém, eu acho que não tem remuneração que pague isso, né, Nelson? Não, velho, não tem, não tem, não tem dinheiro, tudo bem, você precisa de grana para viver, você precisa de conforto, você precisa de grana, não é a grana para viver, para tirar onda, para comprar barco, entendeu? Você precisa se instruir, você precisa viver a vida e conseguir traduzir as coisas que a vida lhe oferece através dos seus trabalhos, das suas interpretações. E para isso é preciso viajar pelo mundo, é preciso conhecer gente que não come arroz e feijão, é preciso saborear, é preciso estar de cara com o David e o Michelangelo, é preciso andar e se perder em Roma, em Firenze, e isso custa caro, entendeu? Custa, custa caro, custa caro. Agora, quero falar com você de dramaturgia em geral. Pois. Como que é o teu processo de composição de um personagem? Primeiro, quero saber o seguinte, você habita o personagem ou o personagem habita em você? Olha, são vários, você sabe disso que você também é ator, está certo? Autor. Você é autor, você não é ator. Não tem essa pretensão. Sim, mas em algum momento do caminho você pisou no palco, você fez a interpretação, você fez a escola, então, de alguma forma você bebeu dessa fonte e você entende a dificuldade. Isso é fato. Sim, sim. Verdade? Por isso que eu me atrevo a ser. Ok. Bom, é bom, é bom, é bom. Então, não, uma gama de gente que não é ator, é jornalista, entende, entra para o outro, vira apresentador, mas ele tem aquela formação, ele sabe, ele entende do babado. Então, a gente sabe que existem vários métodos, a gente tem tantas escolas, Estela Adler, nós temos, nós temos um monte de gente, nós temos um monte de métodos para se abraçar com uma personagem. Às vezes, ela te toma, às vezes, você provoca tanto. Eu fiz um cara que é complicadíssimo e todo mundo que trabalha, que faz obras dele, não só do Jean Genet, que também é um autor maldito do cacete, ou, por exemplo, Arthur, é outro cara, assim, absurdo, que toma a gente. Quando você vai fazer uma obra dele, foi Bukovic, que eu fiz com o Sacha Bali, um grande diretor, um menino novo, talentoso. Estava com ele agora, inclusive, no WhatsApp, e ele me convidou para fazer o último livro do Bukovic, quando ele já estava no hospital, chamado Whisky com Água. Ele sempre tomava o Whisky com Água. É uma coisa tão profunda e eu fui tomado por essa personagem de uma forma que um dia eu fui assaltado, porque ele fazia um detetive particular que vivia as voltas com o E.T. Bukovic, em 1950, a Hollywood, eu vivia armado, eu vivia não sei o que, a minha 12 horas de ensaio, aquela loucura, eu fui assaltado de moto e a minha moto tinha um rastreador e eu entrei e fui com a polícia atrás da moto, sem colher, sem arma, sem nada, eu estava tomado pela personagem. Fiz até um vídeo, viralizou e tal, eu apresentei, tinha, sei lá, quantos policiais à minha volta recuperaram a minha moto, foi uma coisa assim, mas eu só poderia ter feito uma coisa insana dessa forma que, entende? Por isso que eu te digo, sabe, o que aconteceu agora com o Will Smith, adorável, pessoa incrível, também o Chris Rock, essa questão, ele falou, como é que é, o cara sobe no palco, dá uma tapa na cara do outro que ofendeu a família, será que ele já não está fazendo um filme, será que ele não está ensaiando, será que ele está motivado no trabalho para fazer uma coisa tão fora do padrão? Eu uso esse exemplo como eu fui atrás de bandidos que roubaram a minha moto no carro da polícia, entendeu? E os caras armados e saíram quando encontraram a moto, sacou? Eu falei, cara, eu podia estar no meio de um tiranteio, então, são quantos que a gente faz, eu acho que isso corrobora muito com a pergunta que você fez, como é que o personagem te pega? E outros personagens que você constrói ele com uma leveza, sabe, com empresta do teu, sabe, você deixa ele ter algumas gags que você usa. Teve, por exemplo, o doutor Fernando das Chiquititas, que foi um médico que fiz durante dois anos, que foi uma grande catapulta também na minha vida, um divisor de águas. A personagem era amargo, ele era sofido, era um médico ranzinza, soturno, que vivia, era namorado da dona do orfanato, que no meu caso era a Flavinha Monteiro. No orfanato, cheio de crianças, e essas crianças hoje são pais, mães e filhos, são tão famosos, Fernanda Souza, Carla Dias, enfim, Bruno Galhaço e essa turma toda que saiu. Sou amigo do Pierre. Ah, mas eu adorava. Você imagina o que era para mim ter convidado com esses meninos, adolescente, que estavam entrando na puberdade, querendo saber de tudo, como é que é, Nelson. Muito gente boa. mas eu não era pai deles na novela, eu era pai deles nos bastidores, entendeu? Era uma relação incrível, mega emocionante. O Felipe, todo mundo, o Chico Abreu, que agora chama Chá e é um talentoso, eu estou torcendo aqui pela carreira dele, ele é um cantor, compositor maravilhoso, faz cinema, faz tudo, é um daqueles caras que a gente vê que faz tudo, ele canta, dança, ele perpetua, sabe? agora Chá Abreu é um nome dele, fiquem de olho que ele está vendo com um show espetacular. Então, essa personagem, por exemplo, eu transformei, eu não falei, não, não vai funcionar isso no Brasil, o argentino é a marca, nós não somos.